Bom galera, Cacau, Bola Marquise, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal de RockTig. Esse vídeo é um vídeo bem diferente, é um vídeo de concept. Para quem não lembra, eu já trouxe aqui para o canal vídeos de concepts, como por exemplo aquela concept de treinos, de coisas, melhorias que a gente poderia ver aí nos treinos, que a Pistólicos poderia adicionar nisso, também um sistema de times no jogo e muito mais, mano. E a concept de hoje se trata de uma nova customização no jogo. Cara, eu curti muito quando eu vi isso aí no Twitter e no Reddit, mano. O cara que fez, mano, genial isso. Mas antes, galera, já deixa aquele like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, seja muito bem-vindo. E usando o código KBM na loja logo, você ganha 6% de desconto. Lá vocês podem comprar ITG RockTig e tudo mais. Mas, bom, amanhã a gente vai ter um update novo aí no RockTig. Para que não sei, vai ser lançado às 14 horas no horário aqui do Brasil. E lá em Portugal, às 18 horas, se não me engano. Então, bom, é só bora, né, galera. Bom, a concept foi feita pelo Jaiski. Acho que nem sei falar o nome dele. É um nome bem complicado, mano. Desculpa se eu falo errado. Mano, mas ficou simplesmente incrível. Lembrando, galera, que concept não é nada oficial. É tipo uma ideia. Mas, bom, seria um novo tipo de customização para os carros. Os adesivos. Bom, seria uma nova aba na garagem. Você poderia equipar adesivos ou não. Iria da pessoa. Teríamos vários tipos de adesivos diferentes. Poderia mostrar até mesmo adesivos de times da RLCS. Com forma de apoio para essas equipes. Mostrará que você torce para aquela equipe. Ou mesmo que você joga nessa equipe. Você poderia equipar esses adesivos em qualquer carro. E você poderia usar ele junto com o Decalc também. Você teria três opções. A primeira que seria equipar o adesivo do lado direito do carro. A segunda que seria equipar do lado esquerdo. E a terceira que seria equipar na parte da frente do carro. Você poderia equipar até três adesivos no carro. Um em cada lado. Os três adesivos poderiam ser o mesmo. Ou serem três adesivos diferentes. Aí é de você. Você poderia também equipar apenas um adesivo. Ao invés de equipar três. Deixando, por exemplo, só do lado esquerdo. É claro. O adesivo ficaria bonito dependendo da customização do carro. É... Também se a cor do carro combina com o adesivo e tudo mais. Mas aí vai dar customização. E lembrando que isso é uma concept. Se isso um dia se tornar realidade. Com certeza seria mais bonito que na concept. Os adesivos você pegaria em jogo. Ou mesmo desbloquearia. Você também poderia comprar alguns packs de adesivos. Como por exemplo o pack dos times da RLCS. Assim podendo apoiar seu time que você torce e tals. É... Teria até mesmo alguns adesivos que seriam pintados. Assim você podendo pegar esses de outras cores. Como azul, amarelo, laranja. Combinando mais com o seu carro ali. Se você quer, sei lá. Fazer um carro da cor amarela. Aí você tá com um adesivo só preto, por exemplo. Aí, mano. Combina ali. Fica um negócio bonito. Combina até mesmo com decalque. Com a cor secundária. E tals. A galera no Reddit apoiou bastante essa ideia. Eu curti bastante também, galera. É uma customização a mais aí, né? E bom, é isso. É... Diga aí nos comentários o que vocês acharam disso. Vocês queriam que tivesse no jogo. É... Eu acho que seria interessante. É sempre bom você ter mais customizações no jogo. E tudo mais. Mas, bom, galera. É praticamente isso. É... Dei ideias aí de concept. De coisas que você gostaria de ver no jogo. Que eu posso, sei lá. Transformar em vídeo. Claro. Sempre dar os créditos. O crédito do carinha que fez esse concept. Eu vou deixar tudo na descrição. Então, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e fui. É nóis. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri